Torcedor colorado, torcedora colorada, seja muito bem-vindo a este canal. Aqui é um espaço democrático, você pode concordar, discordar, escreva nos comentários aí o que você achou do vídeo que eu irei responder. Bom, antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar um recado super importante para você que está à procura de camisetas do Colorado, de times europeus como o Bayern, Paris, Real Madrid, Barcelona, os grandes da Europa e os grandes aqui do Brasil, camisetas de altíssima qualidade e um preço muito acessível. Às vezes você não tem aí 300 reais para dar uma camiseta do Bayern, do Paris, do Inter. Então, tem essa alternativa aí do Copero Story. Copero Story, procura aí no Instagram e no Facebook. O material dos caras é de primeira qualidade. Bom, dado o recado, então o Miguel Ângel Ramírez, ele comete três erros. Ele cometeu mais. E aí vamos dizer assim, puxa, mas o cara nem começou o trabalho e você já está criticando, já está colocando o Kubaca aí nos caminhos do Miguel Ângel Ramírez. Não, não é isso. É que nós estamos há 40 anos, há mais de 40 anos, sem um título nacional. Estamos aí há mais de 10 anos, sem um título de expressão, vendo o rival crescendo durante esse tempo e a gente levando sarro e sofrendo humilhação, sem poder reagir. E o torcedor sente, o torcedor é a instituição em forma de pessoa. E é claro que eu estou com pressa. Aquele torcedor que diz, não, vamos ter calma, vamos deixar o trabalho começar aos poucos. Nós não temos esse tempo. Esse tempo de dar seis meses aí para o Miguel Ângel Ramírez ajeitar o time, nós não temos esse tempo. Temos Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e é um campeonato aglomerado no outro. E nós, eu tenho pressa, eu sou torcedor, eu posso cobrar pressa. Chegou um tempo no Inter em que era proibido o torcedor no estádio. Cheguei aí no Beira Rio e era proibido você vai ao Fabrício, por exemplo, que era lateral esquerdo do Inter, aliás, um dos piores laterais esquerdos, nem tanto pelo futebol, mas pela índole dele. E você não podia, o D'Alessandro é um ídolo e tudo, sem palavras, pelo que ele representa. Mas o próprio D'Alessandro contaminava o vestiário, porque o D'Alessandro chegava a pedir para a torcida parar de vaiar. Cara, a torcida só vai, porque o time não está dando resposta. E se você é um torcedor com sangue nas veias, você não vai ver um time sem dar resposta em campo e ficar quieto. Até pela televisão, quando você está olhando o jogo, você não se aguenta ali no sofá, você tem que xingar, você tem que extravasar aquela energia de alguma forma. E com um clube grande é assim. Se a gente acostumar a não ganhar nada, daqui a pouco nós estamos virando, com todo respeito, um time de terceira linha do futebol brasileiro. E aí então, nós não somos torcedores do Náutico, com todo respeito, nós não somos torcedores do São Raimundo, nós não somos torcedores de um time de terceira linha, porque esses torcedores não vão exigir nada. O torcedor, por exemplo, do Paraná Clube, se subir para um campeonato brasileiro, se subir para a Série A, ele não vai cobrar, porque já é um grande feito. O torcedor do Juventude, que fez um grande feito, subiu para a Série A, ele já está satisfeito em se manter na Série A. Só que o Inter é muito grande. E o torcedor tem que cobrar sim, o torcedor, ao meu ver, tem que ter pressa. Nós temos pressa de títulos. Então, o Miguel Ángel Ramírez, ele tem que entender que ele não está em um time de segunda linha do futebol mundial, ele está em um time de primeira. E em um time de primeira, as coisas, elas exigem rapidez. E ele já está cometendo muitos erros, fazendo várias alterações. Eu acho que não é tempo para experimentar jogador, não é tempo de inventar moda. Faz o simples, vê o que você tem de melhor no grupo e coloca os caras para jogar. Enquadra eles no esquema que você quer. Agora, não dá para aceitar o Miguel Ángel Ramírez aproveitando o Marcos, Guilherme, Zé Gabriel e Lindoso. Isso é inadmissível. É inadmissível, porque esses jogadores aí, eles não servem mais para o Inter há muito tempo. Há muito tempo, eles já não são jogadores que o Inter precisa. E é um erro também da direção não enxergar isso e não deixar. Não, o presidente do Inter não podia ter deixado o Miguel Ángel Ramírez experimentar Marcos Guilherme e Zé Gabriel na zaga de novo. Eu acho que tem que ter um pouquinho de interferência aí do presidente, sabe? Tem que ter um pouquinho, porque às vezes os caras vêm lá de fora, eles viajam um pouco na maionese. E a gente está pagando preço pelos erros do CUDE, porque o Inter também perdeu um campeonato brasileiro pelos erros do CUDE. Aquele jogo contra o Goiás foi uma fiasqueira e o Inter se amarrou em um esquema e não saiu daquilo ali. Então, o Lomba vai receber mais uma oportunidade. Eu acho desnecessário. É desnecessário a presença do Lomba no gol do Inter, a torcida colorada. Quero o Danilo, cara. O Danilo sabe sair jogando com os pés e é mais goleiro que o Lomba. O Lomba falhou muito naquele jogo contra o Sport. O Lomba achou que a bola tinha saído, não foi atrás da bola, porque se ele faz aquela defesa, o jogo ficava um a um. Talvez o Inter ganhasse do Sport, mas o Inter não ia perder e o empate nos daria depois o título lá na frente. Então, são jogadores como esse que o Inter não pode mais cair no erro de dar chance. Chega de dar oportunidades para jogadores que prejudicaram o time, prejudicaram o clube. Eu gostei da novidade, o esquema do Ramírez é interessante. Agora, o que não é interessante é ele começar a fazer rodízio igual o Diego Aguirre, que estragou o time do Inter em 2015. E ele, talvez, ele parece agora, está parecendo um pouco com o Diego Aguirre, num misto de Diego Aguirre com o D. E não me agrada, sabe? Não me agrada esse negócio de ficar fazendo rodízio. Tem que ter um time entrosado, colocar os melhores para jogar, simples assim. É isso que eu penso. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, que me dá muita força, alavanca o canal. Se inscreva no canal aí e compartilhe o vídeo. E ative o sininho das notificações aí. Um abraço, torcedor colorado.